E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da origem da Artemis, a justiça jovem. Bem-vindo ao projeto Heróis. A versão mais conhecida de Artemis é aquela que fazia parte da série animada da justiça jovem e que chegou também a Heróis. Mas você sabia que esta personagem tem diferentes versões? Até mesmo uma vilã. Artemis, versão original. Na primeira versão da personagem, ela era filha do mestre dos esportes da Tegresa, dois vilões bastante conhecidos do universo DC Comics. Desde muito jovem, ela foi treinada pelos seus pais e quando atingiu a idade adulta, acabou se alistando na sociedade da injustiça, um grupo composto apenas por super vilões. Ela não tinha qualquer tipo de super poder, mas era uma excelente lutadora e andava sempre com sua besta nas mãos. Artemis, versão Tegresa. Esta versão vem da continuidade da versão original. Depois da morte da sua mãe, ela deixou de usar o nome Artemis. Ela adotou o nome Tegresa, em memória de sua mãe. Apesar de continuar a usar uma besta como arma, ela tem um novo uniforme inspirado no da Tegresa original. Apesar da mudança de visual e da mudança de nome, ela continuou sendo uma vilã e fez até parte da sociedade de super vilões do Alexander Ludo. Artemis, versão 9,52. Durante os 9,52, a personagem foi alterada por completo e fez parte de uma série de HQs chamada O Abate. Nessa história, Artemis foi capturada por uma organização secreta chamada Noor Heir, que raptou vários super-heróis jovens e os obrigou a lutar entre si. Nessa história, Artemis era uma heroína. Ao contrário da versão original, ela não utilizava nenhuma besta, nem tinha qualquer ligação com o mestre dos esportes, nem com a Tegresa. Na verdade, a sua origem nunca foi revelada. Os novos candidatos não foram muito simpáticos com Artemis, pois ela acabou se transformando em um personagem bem genérico. Artemis, Justiça Jovem. Esta é, sem sombra de dúvidas, a versão mais popular da Artemis. Na série Animada Justiça Jovem, ela é retratada como o aparelho do Arqueiro Verde, que substitui o Azenal. A sua origem é fiel à da versão original, sendo os seus pais os vilões mestres do esporte e da Tegresa. Envergonhada pelo passado criminoso dos seus pais, ela decide se tornar uma super-heróina. O fato interessante é que, nesta série Animada Artemis, acaba se tornando um interesse romântico do Kid Flash, o parceiro do Flash. Também tem a versão da série Arrow. Seu nome verdadeiro na série é Evelyn Sharp. Após uma tentativa frustrada de se tornar a nova Canário Negro, ela decide ser treinada pelo Arqueiro Verde, utilizando o codenome Artemis. Apesar de algumas diferenças, essa versão é bem influenciada pela Artemis da série Animada da Justiça Jovem. E, por hoje é só. Ficamos por aqui. Deixe seu like, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até já!